Em grande estilo da Feira dos Municípios, a Feira dos Municípios famosa, olha aqui ó, a Feira dos Municípios que é um show de alegria, um show de piauí em cidade, a Feira dos Municípios está de volta. De norte a sul, um estado cheio de potencialidades, a rica produção dos cerrados, os minerais disputados no mercado internacional, a força que surge dos ventos, do agronegócio, a indústria, as energias renováveis. Isso sem falar no turismo, na cultura, na culinária. 224 cidades, municípios que ajudam a fortalecer a economia do país. A Feira dos Municípios piauienses celebra tudo isso. Piauí é destaque no agronegócio, é destaque nas energias renováveis, é destaque no turismo, então nós temos muito o que mostrar e essa feira vem justamente a fortalecer os municípios. De Ilha Grande a porta de entrada para o maior delta das Américas, para as riquezas da região sul. É uma maneira de você mostrar as belezas, as riquezas da sua cidade e convidar as pessoas para visitar aquela cidade. A gente precisa desse espaço que oportunize os municípios a virem para a feira, mostrar o que de fato o município pode estar, expondo numa feira como essa. Parabenizar a PPM por esse momento, estamos aqui para colaborar e colocar a floresta à disposição. A feira retorna ao calendário dos grandes eventos do Piauí, trazendo novidades na estrutura, programação e oportunidades para os gestores. O evento é uma iniciativa da PPM, Grupo Meio Norte Calor Produções e Centro de Convenções. O Grupo Meio Norte Comunicação, que se notabilizou um grande defensor e promotor dos municípios do estado do Piauí através da feira dos municípios em parceria com a PPM, retoma esse projeto em um momento extremamente alviçareiro, um momento em que os municípios do Piauí têm um desenvolvimento muito forte em várias áreas e vários projetos que podem gerar estímulo, interestímulo, estímulo entre as cidades para que as cidades possam estar buscando desenvolvimento. O evento vem cheio de novidades, grandes inovações. Vai ser uma grande vitrine do Piauí. Eu acho que eventos como esse é sempre uma oportunidade de você discutir os problemas das gestões públicas. Nós buscamos no Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, é o acompanhamento das políticas públicas. Por outro lado, os gestores precisam conduzir essas políticas públicas de uma maneira que satisfaça a população, que é quem paga os tributos. Quando você congrega municípios com esse propósito, é algo realmente bastante interessante. Você discute aqui propostas para inovação, para outros segmentos da economia. Você desperta e apresenta potencialidades. A Água de Teresina sempre está presente na parceria, principalmente com a Meio Norte. Viemos prestigiar a Feira dos Municípios aqui e ver se a gente contribui também para ter um galpão, ter alguma exposição nossa também para os prefeitos aqui do Estado do Piauí. Muito importante para ter essa interação entre os prefeitos, entre os órgãos do Estado, e eles se encontrarem e afinar as relações. Isso em prol do Estado do Piauí. Os 224 municípios têm uma oportunidade em IPA de apresentar suas principais potencialidades, explorar o que tem de turismo nas suas cidades, entendeu? A última edição da Feira dos Municípios ocorreu em 2013. Este ano, além da troca de experiências, conhecimento, intercâmbio cultural, qualificação, a feira vai trazer as inovações do mercado e um seminário de qualificação voltado para os gestores. A maior feira do Piauí está de volta, 10 anos depois. Maior, melhor e muito mais completa. A Feira dos Municípios do Piauí vai ser realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, aqui no centro de convenções. Vão ser mais de 200 estandes montados. O evento vai mostrar, acima de tudo, as potencialidades do Piauí para o mundo. Você retomar uma Feira dos Municípios traz para o debate a economia, a cultura, o esporte, as potencialidades, mas também as necessidades e carências dos 220 municípios. Após quase 10 anos que não acontecia, pós pandemia, onde muitos municípios ainda passam por dificuldades, é um momento que eu avalio como de extrema importância. Todo encontro, toda feira é importante porque é uma troca de conhecimentos, são novos conhecimentos e às vezes um município está fazendo algo que outro ainda não está fazendo e ele pode até melhorar o que está acontecendo em outro município. A solenidade de lançamento oficial da feira ocorreu na manhã desta quarta-feira, no Teatro G3 Telecom. Feira dos Municípios de volta aqui no Grupo Meu Norte de Comunicação, você vai ver tudo. Olha, tem um detalhe, amanhã o maior evento cristão está de volta, Marcha para Jesus, olha aí.